Olá gatinhos e gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou desse vídeo, já pode deixar aquele like maravilhoso curta ou compartilha esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem se sintam todos abraçados, meus seguidores, os novatos e os novatos deste canal sejam todos bem-vindos e bem-vindas que vai ter vários conteúdos legais para vocês tá bom? E hoje eu vou mostrar minha make, vou desfilar para vocês já espero que tenham gostado do look, já deixa seu comentário se você gostou do look e vamos para mais um tema aqui de hoje e o tema aqui de hoje eu vou bater um papo com vocês, tá bom? deixa o seu like, compartilha, deixa o seu comentário também que conta muito e vou bater um papo sobre o tema aqui de hoje é faça tudo por amor, não pelo dinheiro, isso é muito importante na vida de todos nós tá bom? E agora eu vou mostrar minha make, tá bom? vou desfilar para vocês no final do vídeo e vamos que vamos bater esse papo maravilhoso aqui para vocês, tá bom? E vamos que vamos, olha só a make que eu preparei para vocês já deixa seu comentário se você gostou do look e da make, tá bom? e seu like também e vamos que vamos, gente olha, esse tema é um tema assim muito, muito importante na vida de todos nós, tá bom? e eu resolvi falar aqui hoje para vocês sobre este tema o porquê disso, gente? Faça tudo por amor e não pelo dinheiro eu vejo tantos profissionais, principalmente, né? esse vai para os profissionais que faz as coisas não pelo amor à profissão e sim pelo dinheiro eu vou contar um fato que já aconteceu comigo e isso é um fato real que já aconteceu comigo certo dia, eu fui num salão de beleza isso já aconteceu em vários salões mas esse foi o que mais me chamou atenção, tá? certo dia, eu cheguei eu fui nesse salão, marquei uma progressiva, né? cheguei um pouco atrasada porque eu sou dessas que sempre chega atrasada gente, toda vez é a mesma coisa eu sempre chego atrasada em tudo que é lugar nesse dia eu me atrasei, eu acho que uns 10, 15, 20 minutinhos no máximo isso elas já não gostaram tudo bem, eu entendo elas, tá? só que eu percebi que isso não se encaixa no profissional o profissional chamar sua atenção como se fosse uma entrevista de emprego como se fosse um lugar que você tem que estar lá obrigatoriamente eu sei que, eu entendo que todo mundo tem horário mas eu achei, sim, super antiprofissional, né? e nisso, aí depois eu fui fazer meu cabelo, né? e eu percebi a energia tão ruim que tinha naquele lugar que as pessoas trabalhavam, assim obrigado, não assim por amor ao que você está fazendo e sim, só pelo dinheiro e isso transmitiu essa energia em mim, né? fez transmitir essa energia fez eu enxergar essa energia ruim a má vontade daqueles profissionais que estavam naquele salão de beleza e até mesmo o jeito que elas faziam pegava no meu cabelo gente, se você tem algo em mente que você goste, né? mas que você fala assim ah, será que eu devo mesmo fazer isso? gente, faça por amor por quê? não adianta nada você fazer só pelo dinheiro porque você vai automaticamente perder os seus clientes e aquilo que era pra dar dinheiro vai acabar que você vai perder ao invés de você ganhar você vai estar perdendo tempo e perdendo dinheiro porque os clientes, né? vão perceber isso porque o corpo a energia, ela fala e ela fala muito alto não precisa de você falar pras pessoas o corpo e a energia ela falam através de você então, não faça nada, gente em qualquer área se você está interessado em trabalhar em tal área mas só pelo dinheiro não faça faça por amor aquilo que você goste não vá pela cabeça dos outros que nem esses dias eu estava comentando, né? com meu marido que uma professora gostaria que eu fizesse falou assim que eu levava jeito pra fazer jornalismo porque realmente eu amo escrever a minha vida toda eu sempre fui boa em redação mas com o passar do tempo, né? muitas coisas aconteceu na minha vida hoje em dia eu me conheço naquela época quando eu estudava eu ainda não me conhecia e hoje eu já me conheço eu sei o que eu sou boa eu sei o que eu quero pra minha vida eu sei o que eu gosto então, assim ele ainda me falou não vai pela cabeça dos outros vai pela sua e hoje em dia o que eu tenho em mente pra fazer uma faculdade seria a marketing digital é uma coisa que eu amo amo me super identifiquei e eu gosto e eu vou fazer com certeza com amor e eu sei que eu tenho esse dom e eu vou fazer com amor porque é uma coisa que eu gostei agora só escrever dentro dessa área de jornalismo existe vários várias, assim como se diz aspecto, né? dentro dessa área então pode ser que algumas coisas eu não goste então faça aquilo que você realmente gosta se você gosta na área de beleza faça uma coisa que você vai se sair vai sobressair bem e que você também goste que faça por amor porque você gosta de fazer aquilo não faça tipo advocacia sendo que você gosta de beleza ou de marketing não faça isso você vai se arrepender profundamente então faça aquilo que você realmente literalmente mesmo gosta, gente faça coisas que você gosta porque automaticamente futuramente as pessoas que vão trabalhar com você ou até mesmo na sua empresa não importa se você estiver em uma empresa ou até mesmo se você estiver trabalhando em alguma área que você não se identificou mas está trabalhando só pelo dinheiro vai ficar uma energia muito ruim o lugar talvez não vai pra frente então assim faça por amor tudo que você for fazer na sua vida faça coisas que você se identifica e que você vai gostar não faça só pelo dinheiro porque me transmitiu não foi só em salão só nos salões de beleza isso é um fato que aconteceu comigo que eu vi que as pessoas trabalhavam só pelo dinheiro né e elas me tratou assim digamos assim mal né péssimo e o trabalho também não saiu não saiu perfeito não saiu um trabalho bom que eu vi que elas depositaram toda energia ruins que elas na verdade não gostam de fazer aquilo só estão lá pelo dinheiro então faça por amor não pelo dinheiro tá bom galerinha assim eu espero que esse vídeo tenha ajudado milhares e milhares de pessoas não só aqui no meu canal no mundo inteiro e se você acha também que esse vídeo se identificou com alguma pessoa especial já curta agora mesmo compartilha esse vídeo pra aquela pessoa especial e é isso aí galera isso isso é uma coisa que vocês devem é de se pensar faça por amor e não pelo dinheiro tá bom é em tudo mesmo e agora eu vou desfilar pra vocês a hora mais chegada aqui no canal já deixa o seu joinha se você gostou do tema também e vamos que vamos que eu vou desfilar aqui pra vocês e eu espero que vocês tenham gostado do meu look que eu preparei pra vocês tá bom e vamos que vamos gente agora eu vou desfilar pra vocês tá bom e vamos que vamos finalizar o vídeo aqui no canal hoje e esse é o look que eu preparei pra vocês eu vou desfilar espero que tenham gostado gente deixe seu comentário e compartilhe agora mesmo e até o próximo vídeo gente oi 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 oi